Mariana Conta É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro, Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco, Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis, Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete, Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta 9, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 10, Mariana conta 10, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10 É Ana, viva Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like